Eduardo, o que está acontecendo aqui, Eduardo? O que é isso aqui, Eduardo? O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui, Hillary? O que está acontecendo aqui, Hillary? O que está acontecendo aqui? O jogo é o primeiro jogo de casa. Realmente? Sim. Nós estamos jogando... Nós estamos jogando um vídeo, ok? Nós estamos jogando contra o Weston, Illinois. Eu quero que você explique o que está acontecendo aqui. Eu? Sim. Ok, o que está acontecendo aqui é uma festa antes de que o jogo aconteceu. Nós estamos agora em um parqueiro na frente do... O que é que se chamam? Unidome? Unidome. 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 Uma hora depois, vai ter um grande jogo que aconteceu em Unidome. Há muitos tipos de jogos. Sim, muitos tipos de jogos. Você pode ver que as pessoas estão conversando. E há um grande jogo de verão. Vamos ver, vamos ver. É um grande evento. É um grande evento. É igual a bebê. Um invadido. Não. Um grandeazehead de boa. Um volاج Đâyo, SAR呀. Ele é um peço de s***! Você está fazendo isso! Você colocou o tênis bar e a tênis bar. Você colocou a tênis bar e a tênis bar. E a tênis bar. E a tênis bar. Você está, Cheyenne! Obrigado! Obrigado, Marilai!